Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um abo incompleto Uma história que parou pela metade, se imagina o resto E saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o outro, ontem você na vete A sua camisa diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira Vai ser amor, mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor ainda Coloca o capacete que lá vem, pedrada E pra você não esquecer É mais uma do LP Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar no perigo Se envolver sem medo Sem pensar no risco De se apaixonar no cowboy Vai com calma, bebê Depois do pré tem o pai Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota em me Bota gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota que te bota gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho Juntou, LP A boladeira de Felipe, bebê Chama na pressão E curtiu Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar no perigo Se envolve sem medo Sem pensar no jeito De se apaixonar no cowboy Vai com calma, bebê Depois do pré tem o pai Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota em me Bota gostosinho Roça, roça em mim Hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e te bota o gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho A boia dela chegou, bebê Chama Chama Bobonzinho Porque tudo que eu quero é proibido Faz gostoso Sua boca é o meu Deixa eu me lambuzar de novo Na cama acertei talento Cê manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama acertei talento Cê manja dos movimentos Vamos lá Esse corpão morena aí derrete na boca Igual bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse corpão morena aí derrete na boca Igual bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que presta a gente nem se envolve E as que não vale nada Nós apaixões só Os que presta a gente nem se envolve E os que não vale nada Nós apaixões só Na cama acertei talento Cê manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama acertei talento Cê manja dos movimentos Vamos lá Esse corpão morena aí derrete na boca Igual bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse corpão morena aí derrete na boca Igual bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que presta a gente nem se envolve As que não vale nada Nós apaixões só Os que presta a gente nem se envolve E os que não vale nada Nós apaixões só Vem, vem, vem Goiara, vem As que não vale nada Nós apaixões só Todo grupinho de amiga tem que ter A caixa será que em todo rolê Não pode ver o grau que já quer pegar Já sabe que vai ter alguém pra carregar E tem a pegadora que administra beijo Beijão na frente do palco, outro na fila do banheiro O batom 24 horas na boca dela Dura 10 minutos e meio E tem a dançarina que até nos moda Quica no chão, quica no chão E tem a dançarina que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida Palhaça, eu, a emocionada E planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida Palhaça, eu disse Tira o pé do chão É boiabena E tem a pegadora que administra beijo Beijão na frente do palco, outro na fila do banheiro O batom 24 horas na boca dela Dura 10 minutos e meio E tem a dançarina que até nos moda Quica no chão, quica no chão E tem a dançarina que até nos moda A dançarina que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida Palhaça, eu, a emocionada Que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida Palhaça Boia, boia, fora Palhaça, né, na hora É boiadeira Ué boiadeira Ué boiadeira Ana Castela Ana de Vendor Não, a princesa, gente Olá, rapazes Aqui é a boiadeira Estão preparados para o B B Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar Bota a pílula, chá pra caramba Bota o vermelho, brisca não chegará As boiadeiras não dá pra encarar Bota a pílula, chá pra caramba Bota o vermelho, brisca não chegará Nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos pio não aguenta quando é sentada Nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos pio não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota a pílula, chá pra caramba Bota o vermelho, brisca não chegará 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 Não dá pra encarar Na galopada, não dá pra encarar Bota o vermelho, brisca não chegará Bota o vermelho, brisca não chegará Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara De calão, chapelão, caminhonete suja de poeira É o chamadas boiadeira Trajadona, xerozona Na carroceira e os cara preta É o chamadas boiadeira Eu tô chegando do jeitão que eles gostam Eu tô levando minha cela galopa Quando nós brota na pista eles choram No carro, no quarto, se pira na roça Chapéu e carinha de bebê O fit que te faz enlouquecer Chapéu e carinha de bebê Cê gosta do jeito que eu sei fazer Upa, upa, cavalinho Upa, upa, cavalinho Upa, upa, cavalinho Sentando no macetinho Upa, upa, cavalinho Upa, upa, cavalinho Upa, upa, cavalinho Galopando gostosinho Me apaixonei na boiadeira Ela se amarrou na laçada Dos cowboy que é faixa preta Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-t Eu tô levando minha cela galopa Quando nós brota na pista ele chora No carro, no quarto, cê pira na roça Chapéu e carinha de bebê O beat que te faz enlouquecer Chapéu e carinha de bebê Cê gosta do jeito que eu sei fazer Opa, opa, cavalinho Opa, opa, cavalinho Opa, opa, cavalinho Galopando gostosinho Opa, opa, cavalinho Palestando no macete Pedro Sampaio, vai! Boiadeira Explodiu! Imagina nós dois lá na roça juntinho do grego Não é pra estar aí Eu não quero que me entenda errado Mal te conheço e já tô apaixonado Se não quer nada posso só ser teu amigo Vem tomar uma comigo pra eu tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado No escurinho do meu quarto você não vai esquecer Oh, não roça comigo Eu quero você Oh, não roça comigo Roça do bebê Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonada do que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonada do que nós sabe fazer É a boiadeira Oh, não roça comigo Roça do bebê Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonada do que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonada do que nós sabe fazer Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonada do que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonada do que nós sabe fazer Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonada do que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonada do que o boy sabe fazer Palhaço, decepção em cima de decepção Ei, dá amor que dá coisa no coração Acreditei que era herói, mas é bandido Por que você fez isso comigo? Mandei mensagem, só visualizou Nada de responder, fazer o que? Correr atrás de quem não te quer é burrice E no dia que eu saí de casa minha mãe me disse Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Minha mãe me criou pra ser dona de fazenda Dona de gado e principalmente dona de mim mesma É a boiadeira, bebê Um palhaço Decepção em cima de decepção Feita amor que dá coisa no coração Acreditei que era herói, mas é bandido Porque você fez isso comigo Mandei mensagem, só visualizou Nada de responder, fazer o quê? Correr atrás de quem não te quer é burrice E no dia que eu saí de casa minha mãe me disse Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteiro E nunca nessa vida depender de mais Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteiro E nunca nessa vida depender de mais Na volta desse mundo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não ficar por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho E nunca nessa vida depender de macho Alô, Michele Castela, cê fez o trabalho direitinho, hein? Eu não vou negar o que tá no meu coração E o meu coração só tá pedindo por você Se a gente se encontrar eu sei que vai dar bom O meu medo é o que depois pode acontecer Depois das garrafas de vinho aberta Depois de beber cada gota da taça E a nossa música tocando na sala Eu vou te falar que tava com saudaria Eu te falar que sinto sua falta Promessa quebrada Meu chapéu caindo, cê tirando a vivela do cinto De baixo pra cima cê me olha com o olhar bandido Sei que você não vai ser minha companhia de domingo Mas se eu falar que eu não quero eu minto Se eu falar que eu não quero eu minto Eu sou um cowboy fora da lei Mas você também não é flor de cixeira Depois das garrafas de vinho aberta Depois das garrafas de vinho aberta Depois de beber cada gota da taça E a nossa música tocando na sala Eu vou te falar que tava com saudaria Eu te falar que sinto sua falta Promessa quebrada Promessa quebrada Meu chapéu caindo, cê tirando a vivela do cinto De baixo pra cima cê me olha com o olhar bandido Sei que você não vai ser minha companhia de domingo Mas se eu falar que eu não quero eu minto Se eu falar que eu não quero eu minto Meu chapéu caindo, cê tirando a vivela do cinto De baixo pra cima cê me olha com o olhar bandido Sei que você não vai ser minha companhia de domingo Mas se eu falar que eu não quero eu minto Se eu falar que eu não quero eu minto Ai meu amor Ai meu amor É os agrobó e a boiadeira Chama bebê! Explodiu! Chegamos, os diferentes é fácil conhecer A gente de chapéu e bota Traiado a todo estante De camisa de brilhante Atualizando a moda Chama! Eu vivo a vida do gado De raio do que o de carvalho No tipão da roça O asfate acha um bonito Mas vou falar o estilo que a gente gosta As meninas da pecuária é top, é top Quando o belante toca A mulherada no galope Quando o belante toca As meninas da pecuária é top, é top Quando o belante toca A mulherada no galope Galopa, galopa, galopa Não para Cê gosta do galope Das meninas da pecuária Galopa, galopa, galopa E não para Tô gravando no galope Das meninas da pecuária É a boiadeira, bebê! E os meninos da pecuária Chegamos, o diferente é fácil Conhecer a gente de chapéu e bota Traiada a todo instante De camisa de brilhante Atualizando a moda Leo e Rafael Eu vivo a vida do gado De raio do que o de carvalho No tipão da roça Asfate acha um bonito Mas vou falar o estilo que a gente gosta As meninas da pecuária É top, é top Quando o belante toca É mulherada no galope Quando o belante toca É mulherada As meninas da pecuária É top, é top Quando o belante toca É mulherada no galope Quando o belante toca É mulherada no galope As meninas da pecuária As meninas da pecuária é top, é top Quando o berlante toca a mulherada no galope Quando o berlante toca As meninas da pecuária é top, é top Quando o berlante toca a mulherada no galope Quando o berlante toca a mulherada no galope Galopa, galopa, galopa não para Chega só do galope das meninas da pecuária Então galopa, galopa, galopa e não para Tô gamado no galope das meninas da pecuária Se eu te falar que não te amo Se eu te falar que não te quero Dá pra ver até por ligação que eu não fui sincero A gente só tá complicando Amor nós tem pra mais de metro Quero explicar pro coração que o mais um é zero Me chama que a saudade tá moendo Tá batando igual veneno Tá grudando feito caiga Tô sentindo a sua falta Ai, ai, ai Eu já tentei, mas eu sei você É tipo um laçado, se corda, bota sem espora Eu já tentei, mas eu sei você É tipo um lindar sem boiada Barqueiro sem barquejada Chama que sem tu eu não sou nada Chama que sem tu eu não sou nada Chama que sem tu eu não sou nada Chama Chama que sem tu eu não sou nada Lp é boiadeira Chama que sem tu eu não sou nada Chama que sem tu eu não sou nada Chama que sem tu eu não sou nada Ai, 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 eu já tentei, mas eu sem você É tipo um laçador sem corda, bota sem esfora Eu já tentei, mas eu sem você É tipo um lida sem boiada, vaqueiro sem vaqueirada Chama que sem tu não sou nada, chama que sem tu não sou nada Eu já tentei, mas eu sem você É tipo um laçador sem corda, bota sem esfora Eu já tentei, mas eu sem você É tipo um lida sem boiada, vaqueiro sem vaqueirada Chama que sem tu não sou nada Chama que sem tu não sou nada Chama que sem tu não sou nada Chama, chama Chama que sem tu não sou nada Chama que sem tu não sou nada Chama que sem tu não sou nada Tchau, tchau, mano Depois que me conheceu, já quis mudar aqui pro interior Deixo o carro na garagem pra andar de manga, larga marchador O cabelo, o chanel, deu lugar com o chapéu Fechei a esterra, a unha de gel O de cabana agora foi trocado Por um perfume com cheiro de mar Ela que era cheia de não me toque, agora tá tocando o gado A maquiagem dela agora é poeira A patricia virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricia virou boiadeira A maquiagem dela agora é poeira A patricia virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricia virou boiadeira O cabelo, o chanel, deu lugar com o chapéu Fechei a esterra, a unha de gel O de cabana agora é poeira, a unha de gel O de cabana agora foi trocado A cor no perfume com cheiro de mar Ela que era cheia de não me toque, agora tá tocando o gado A maquiagem dela agora é poeira A maquiagem dela agora é poeira A patricia virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricia virou boiadeira A patricia virou boiadeira A maquiagem dela agora é poeira A patricia virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja Largou o vinho pra tomar cerveja A patricia virou boiadeira A patricia virou boiadeira A boiadeira chegou, meu bem Não é porque eu sou da roça Que eu não rodo no asfalto Eu posso até andar de carro Mas prefiro eu cavalo Não é porque eu gosto de bota Que eu não posso andar de salto Eu gosto do cantar do galo Mas prefiro o som no talo Dia em dia essa batida tá espetacular Seguro meu chapéu que esse eu vou dançar Aumenta o som, acende a luz leão E mulher bruta pode rebolar E ser bagaceira Aumenta o som, acende a luz leão Essa cidade tem que respeitar A sonhadeira Aumenta o som, acende a luz leão E mulher bruta pode rebolar E ser bagaceira Aumenta o som, acende a luz leão Essa cidade tem que respeitar As goiadeiras Não é porque eu sou da roça Que eu não rodo no asfalto Eu posso até andar de carro Mas prefiro meu cavalo Não é porque eu gosto de bota Que eu não posso andar de salto Eu gosto do cantar do galo Mas prefiro o som no talo DJ essa batida tá espetacular Segura meu chapéu que hoje eu vou dançar Aumenta o som, acende a luz leão Que mulher bruta pode rebolar E ser bagaceira Aumenta o som, acende a luz leão Essa cidade tem que respeitar Essa cidade tem que respeitar As goiadeiras Aumenta o som, acende a luz leão E mulher bruta pode rebolar E ser bagaceira Aumenta o som, acende a luz leão Essa cidade tem que respeitar As goiadeiras Aumenta o som, acende a luz leão E mulher bruta pode rebolar E ser bagaceira Aumenta o som, acende a luz leão Essa cidade tem que respeitar Nas goiadeiras Eu já falei, vou repetir Nós é da rocha beber E se bater de frente Os playboizinho vai sofrer Final de semana Nós é da poeira Fim de semana Nós aciona as boiadeiras Coloca chapéu em fivela Poderosa é ela Quando chega as moças do agro A cena é toda delas De raio que zera Peco a estela Com o som no talo e as amiga Ouvindo na castela Boiadeira Boiadeira Será que seu pai quer me conhecer? Porque eu sou domado Eu sou meio largado Só que tem umas parada Que só eu que faço Eu sou bom de beijo igual Eu sou bom de laço Rola no cowboy Que eu faço regaço Pode ser na cama Ou na quatro por quatro Rola no cowboy Que eu faço regaço Hoje eu sou seu fazendeiro E vou te dar trabalho Falando em emprego Minha munheca Já tá cansada de assinar Carteira de trabalho Nós dá trabalho no Paraná E o ag como é que tá? Não para, não para, não para, não para Vinte e poucos anos Vinte e tantas ligações perdidas A gerente da Cicrede Querendo ser minha amiga Quem é esse agroboy Que tem mais de uma milha? É eu É claro que é eu Agora todas elas Quer ser mãe de um filho meu É eu É claro que é eu Agora olha na minha cara pelada E fala que a roça não venceu Falou que gosta Aqui da roça Quer ir comigo Pra linda A gradou da minha fronça De alerta Caipira Ela bebe cerveja Da tapa na mesa Adora ouvir as maduna A boiada estourou Os meninos apaixonam E como é que não se apaixona Não é a toa que PIB Começa com P Sertanejo Começa com S S de só Já sempre cê foda E que cê foda Quem não gosta de moda É disso que nós gosta Como é que não chonda na roça É disso que nós gosta Nós é novo mas sabe das moda É disso que nós gosta Nós é novo mas sabe das moda Como é que não chonda na roça É disso que nós gosta Nós é novo mas sabe das moda Juntos Juntos Eu elequei a boiadeira O Cris no entente Vax Jolo DJ Foi que falou Que as maloca não senta nos boiadeão Aqui jacaré do é do peito é do pé Pôs no cat Pôs no cat Pôs no casca Ajeitando em onda cheia de ouro no pescoço Que eu de luxo boto na preto fosso Eles perdem a linha se nós brota no bailão Nós juntas Juliette e Chapeau Bota o Chapeau na cabeça boto bota bota em mim Bota o Chapeau na cabeça boto bota bota em mim Ganhando no fazendeiro galopa no gol sozinho Ganhando no fazendeiro galopa no gol sozinho Divagarinho galopa no gol sozinho Divagarinho não aperera Bota o Chapeau na cabeça bota 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 em mim Bota o Chapeau na cabeça bota 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 nela Ela se amarra e muda no pião sem cela Ela se amarra e muda no pião sem cela Quem foi que falou que as malocas não senta nos boiadeão Aqui jacaré do é do peito, é do pé Os loucados proporcionam o que elas querem A gente também anda cheio de ouro no pescoço E eu de luxo e boto na preto fosco Eles perdem a linha se nós brota no bailão Nós juntamos Juliette e Chapeau Bota o chapéu na cabeça, bota o porta, bota em mim Bota o chapéu na cabeça, bota o porta, bota em mim Ficando no fazendeiro, galopa no gostosinho Ficando no fazendeiro, galopa no gostosinho Que vagarim, que vagarim, que vagarim Lula Pereira Bota o chapéu na cabeça, bota, bota e bota nela Bota o chapéu na cabeça, bota, bota e bota nela Ela se amar e montar no pião sem cela Ela se amar e montar no pião sem cela Baqueiro apaixonado, criado mato Me chamou pro fazendinha dois e eu disse claro Tudo que eu quero é mais, quero mais do seu amor Eu troquei prova de laço pra ficar debaixo do seu cobertor Tudo que eu quero é mais, quero mais do seu amor Eu troquei prova de laço pra ficar debaixo do seu cobertor De brinde ela ainda usa bota, seu hobby é andar de cavalo Mas pra mim pouco importa porque o vaqueiro tá apaixonado Ela é o tipo que nunca dá bola, mas quando tá afim sabe em jogar baixo E impossível esquecer a noite eu e você na minha 4x4 Tudo que eu quero é mais, quero mais do seu amor Eu troquei prova de laço pra ficar debaixo do seu cobertor Atire o primeiro chapéu, o vaqueiro que um dia não se apaixonou Os agrobóis fazendo diferente, criamos o hip-roça, abrimos sua mente Conheci essa menina da cidade grande Que veio no interior visitar sua tia Por coincidência tinha um show de sertanejo Num barzinho novo numa cidade vizinha Eu também sem fazer nada fui dar um confere Coloquei o meu chapéu, liguei minha caminhonete Cheguei e vi ela sozinha tomando uma long neck Cantando um Jorge Mateus de 2007 Esse larga de besteira e vem me dar um beijo Desculpa ser invasivo, esse é o meu jeito De onde vem essa menina de cabelo preto? Só do Rio de Janeiro Ela pediu um isqueiro, não quer meu paieiro também Vai que ela quer o agrobói, o agrobói tá querendo também Hoje eu saio mais cedo dessa baladinha rural com meu bem Vem comigo que eu te mostro que o agro não para e eu não paro também Atire o primeiro chapéu, o vaqueiro que um dia não se apaixonou Se não apaixonou é porque não conhece e não viu o que faz essa moça Atire o primeiro chapéu, o vaqueiro que um dia não se apaixonou É um L&P falando de amor Hoje eu saí, sem intenção de voltar cedo Hoje é dia de piseiro, de toma líquido vermelho Mas quando eu te vi, eu disse adeus amigos boiadeiros Acabou a vida de solteiro, vou meter o anel naquele dedo Não sei explicar, só sei que foi assim Ela falou no meu ouvido Bota, 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 bota em mim Vem cá, chama, é você quem manda Qual vai ser o destino dessa picape branca? Espetinho e branca, champanhe em cama Ou a gente para embaixo de um pé de manga e se ama Atire o primeiro chapéu, o vaqueiro que um dia não se apaixonou Se não apaixonou é porque não conhece e não sabe o que faz essa moça do interior Salve, salve, Luque e Matheus na casa É o trap, é o funk, é o sertanejo Desde 2017, vem assim ó Vai Luque e Matheus Mas o pai dela quer saber porquê Essa danada chegou mais uma vez do rolê Toda despenteada, toda borrada Como é que ela vai explicar? Me chamaram por fazendinha ou de Nike no pé Mas é que eu faço sertanejo tipo maloqueiro Demais pra alguns, mas fazer o que? Se é o que a gente é Representando as quebradas do interior brasileiro E pro painel eu falei que eu não sou fazendeiro Mas eu vou plantar E que nós não tem terra, mas vai te enterrar Quem duvidou do som do sonho Paraná Tá vendo fazendinha, Luque e Matheus que tá Eu que estalado no zanar do Guilhermão Sem asfalto virado ali na São João Trombei ela atrajada, bota em chapelão Sentou no pai de cima, não saiu Mas se essa bunda fosse minha Eu levava pra Londrina Levava essa novinha e não devolvia Pois se quiser beber, se quiser sentar Tá com o malvadão terenome Ela diz que curte o som dos agrobóis Vibe casalzinho, ela quer com nós Na playlist dela tem no de Matheus Tem Ana Castela, tem Louberto Nunca hesita, faz trade likes Fazendinha acesso e tropa da Good Vibes Quem prova pede mais Vai ser bom pra lá As boiadeiras faz Os pinhão chumar Se fosse só um rosto bonito Debaixo desse chavelã E é um piafino quando eu assumo As rédeas dessa situação Coloca o dedo aqui Quem nunca se apaixonou Abriu umas latas, foi pra revoada E nem lembrou desse amor Porque a gente supera no rodeio E vaquejada Tamo voando alto igual pecuária Prova e pede mais Vai ser bom pra lá As boiadeiras faz Os pinhão chumar Quem prova pede mais Vai ser bom pra lá As boiadeiras faz Os pinhão chumar Se é pra chorar eu choro Se é pra beber eu bebo Só não fala mal do nosso jeito É um sertanejo Desdenhou do meu jeito Falou mal do meu trabalho Disse que meu defeito É ser envolvido no agro Hoje nós tá na moda Somos mais cabeceira As bruta chega a chorar Quando a viola ponteia Aí cê pisou no meu carro Eu mandei fazer um laço Do couro de um boi carreiro Pra laçar essas novinhas Que mexe com os boiadeiros Se é pra chorar eu choro Se é pra beber eu bebo Só não fala mal do nosso jeito Não vem depois Reclama de nós dois Que é feijão com arroz E não valeu a pena Não vem depois Reclama de nós dois Se a gente fez amor Na caminhonete inteira Para de olhar Os meus stories E vem me ver Aqui pessoalmente Eu sei que você Não vai mudar Mas tô com uma baita Saudade da gente A gente não vale porra nenhuma Já tô chegando Baby, cê arruma Mas lembra Essa madruga Mas de manhã você não me procura É muita loucura A gente se vê Mas essa loucura Que me dá prazer Baby, já tô brotando aí É que na sua cama Magia acontece Tô querendo de novo Aquele sobe e desce Depois que acaba Tu pede e reveste Depois que acaba Tu pede e reveste É que na sua cama Magia acontece Tô querendo de novo Aquele sobe e desce Depois que acaba Tu pede e reveste Depois que acaba Tu pede e reveste É a boiadeira E a hit Para de olhar Os meus stories E vem me ver Aqui pessoalmente Eu sei que você Não vai mudar Mas tô com uma baita Saudade da gente A gente não vale porra nenhuma Já tô chegando Baby, cê arruma Mas lembra Beleza, madruga Mas de manhã Você não me procura É muita loucura A gente se vê Mas essa loucura Que me dá prazer Baby, já tô brotando aí É que na sua cama Magia acontece Tô querendo de novo Aquele sobe e desce Depois que acaba Tu pede e reveste Depois que acaba Tu pede e reveste É que na sua cama Magia acontece Tô querendo de novo Aquele sobe e desce Depois que acaba Tu pede e reveste Depois que acaba Tu pede e reveste É a boiadeira E a hit Que bate Eu sou tipo peão Desde pequena na lida Vivendo no mato Aqui tem boi Tem plantação Às vezes eu vou de trator Às vezes de cavalo Aí me aparece Um playboy de carro Rebaixado Estilo vida louca Querendo passar mel Na minha boca Aqui nós Lendo a nossa bebê O sistema Eu vou falar pra você Nós gostar de som Tripidão De cerveja Churrasco Aqui nós Lendo a nossa bebê O sistema Eu vou falar pra você Pra chegar no meu coração Pega estrada de barro Aqui nós Lendo a nossa bebê O sistema Eu vou falar pra você Nós gostar de som Tripidão De cerveja Churrasco Aqui nós Lendo a nossa bebê O sistema Eu vou falar pra você Pra chegar no meu coração Pega estrada de barro E ele é cercado De arame Farfado É mais uma da goiadeira Eu sou tipo um pão Desde pequena na lida Vivendo no mato Aqui tem boi Tem plantação Às vezes eu vou de trator Às vezes de cavalo Aí me aparece Um playboy De carro Rebaixado Estilo Vida louca Querendo Passar mel Na minha boca Aqui nós É da nossa bebê O sistema Eu vou falar pra você Nós gostar de som Tripidão De cerveja Churrasco Aqui nós É da nossa bebê O sistema Eu vou falar pra você Pra chegar no meu coração Pega estrada de barro Aqui nós É da nossa bebê O sistema Eu vou falar pra você Nós Na tarde São tripidão De cerveja Churrasco Aqui nós É da nossa bebê O sistema Eu vou falar pra você Pra chegar no meu coração Pega estrada de barro E ele é cercado De arame E parpado Pra chegar no meu coração Pega estrada de barro E ele é cercado De arame E parpado Nós é da nossa bebê Uhul DJ Lucas De mato Ela que era cheia De não me toque Agora tá tocando Gado A maquiagem dela Agora é poeira A patricia Virou boiadeira A maquiagem dela Agora é poeira A patricia Virou boiadeira Largou o vinho Pra tomar cerveja A patricia A patricia Virou boiadeira J.J. Procarbete O show que conheceu Já que se mudaram Aqui pro interior Deixo o carro Na garagem Pra andar de manga Larga marchador O cabelo O chanel Deu rugado O chapéu É cheia de terra Lentiel Mudou de cabana Agora foi trocado Por um perfume Com cheiro de mato Ela que era cheia De não me toque Agora tá tocando Gado A maquiagem dela Agora é poeira A patricia Virou boiadeira J.J. A maquiagem dela Agora é poeira A patricia Virou boiadeira Largou o vinho Pra tomar cerveja A patricia Virou boiadeira A maquiagem dela Agora é poeira Agora é poeira A patricia Virou boiadeira Largou o vinho Pra tomar cerveja A patricia Virou boiadeira A boiadeira chegou, meu bem DJ Boca Arbit DJ Boca Arbit Debaixo do mesmo céu, respirando o mesmo ar Em dois corações com saudade, só pela metade querendo encaixar O vento que rouba teu cheiro podia trazer um pouquinho pra mim E levar meu beijo voando pra pousar aí Eu sem você é separar o fogão da leia, o céu do luar Eu sem você é acreditar que água de rio não corre pro mar Eu sem você não dá O vento que rouba teu cheiro podia trazer um pouquinho pra mim E levar meu beijo voando pra pousar aí Eu sem você é separar o fogão da leia, o céu do luar Eu sem você é acreditar que água de rio não corre pro mar Eu sem você é separar o fogão da leia, o céu do luar Eu sem você é acreditar que água de rio não corre pro mar Eu sem você é separar o fogão da leia, o céu do luar Eu sem você não dá 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 Se eu falo errado Se eu ando tudo cheio de barro Onde você vai de carro Eu vou de cavalo Nós é brabo Não tenho vergonha da minha raiz de caipira E onde eu garanto o pão de cada dia É na lida Não é porque eu vim da roça Que eu não vou vingar Eu, eu sou roceiro Com muito orgulho do interior Eu, eu sou boiadeiro Sou puro sangue Eu, eu sou roceiro Com muito orgulho do interior Eu, eu sou boiadeira Sou puro sangue Toma, eu sou Se eu falo errado Se eu falo errado Se eu ando tudo cheio de barro Onde você vai de carro Eu vou de cavalo Nós é brabo Não tenho vergonha da minha raiz de caipira E onde eu garanto o pão E cada dia É na lida Só é porque eu vim da roça Que eu não vou vingar Eu, eu sou roceiro Com muito orgulho do interior Eu, eu sou boiadeiro Sou puro sangue Do mato eu sou Eu, eu sou roceiro Com muito orgulho do interior Eu, eu sou boiadeiro Sou puro sangue Do mato eu sou O amarelo é a soja O verde é o pastor Com a sua bênção O branco das cabeças Obrigado Do mato eu sou Sou um boiadeiro Agroverão Boiadeira Às vezes no silêncio Lá da roça Eu fico imaginando Só nós dois Às vezes no silêncio Lá da roça Eu fico imaginando Nós dois O chama na casinha É o som de fazendinha Bebê, bebê Eu não tô querendo amor de verão Eu só tô querendo um lance Um lance bom Meu livro não fala de romance É fogo na paia E nós é gasolina Por baixo, por cima Baby, faz assim Só ligar pra mim Eu paro a caminhonete Na sua porta E te levo Pro sítio E faço gostosinho E tudo fica em off Lá da roça Baby, faz assim Só ligar pra mim Eu paro a caminhonete Na sua porta E te levo Pro sítio E faço gostosinho E tudo fica em off Lá da roça Às vezes no silêncio Lá da roça Eu fico imaginando Nós dois O chama na casinha Ao som de fazendinha Baby, bebê Eu não tô querendo amor de verão Eu só tô querendo um lance Um lance bom Meu livro não fala de romance É fogo na paia E nós é gasolina Por baixo, por cima Baby, bebê Baby, faz assim Só ligar pra mim Eu paro a caminhonete Na sua porta Te levo pro sítio E faço gostosinho E tudo fica em off Lá da roça Baby, faz assim Só ligar pra mim Só ligar pra mim Eu paro a caminhonete Na sua porta E te levo Pro sítio E faço gostosinho